e Monticião está em festa nesta segunda-feira. A cidade conhecida como a capital nacional do tricô comemora cento e setenta e dois anos. O prefeito José Pocay deixa uma mensagem aos moradores. Quero aqui deixar meus parabéns pra toda a população de Monticião. Monticião hoje está completando os cento e setenta e dois anos. A todos aqueles que ajudaram a construir a nossa cidade. Uma cidade hoje conhecida nacionalmente, conhecida como a capital nacional da moda que tricô, pela sua porcelana Monticião, a porcelana pintada a toda mão. Então é uma cidade que cresceu muito, se desenvolveu e um povo trabalhador. Fica aí meus parabéns a todos e que a gente possa aí o mais breve possível passar por esse momento tão difícil que nós estamos passando e poder retornar aí as nossas atividades o mais rápido possível. Parabéns Monticião pelos seus cento e setenta e dois anos. Um abraço a todos e fiquem conosco.